Bom dia pessoal, tudo bem do Brasil? Hello, hello toppers, tworks. Por que você está falando assim, Abel? Porque tem pessoas que estão, que eu estou muito feliz, porque tem pessoas que estão vendo o canal Chaveira Pé dos Estados Unidos, da Coreia, né? Eu não sei falar coreano, muito menos inglês, mas hoje eu vou falar do clima brasileiro, né? O clima daqui, principalmente de Curitiba ou região metropolitana, que é parecido, né? Curitiba, eu tenho quatro estações, Curitiba você sai de manhã do trabalho, você tem que levar, se você tem carro, é bom você levar um guarda-roupa dentro, ou, na verdade, um guarda-chuva, uma roupa de frio, uma roupa de calor, uma roupa... Você tem que levar blusa, tem que levar uma capa de chuva, você tem que levar um pão, uma bata, você tem que levar um monte de coisa, porque Curitiba é terrível. Se você sai de casa, está sol, ou se você sai de casa, está chuvoso, e quando vem, você volta, já está calor de novo. Curitiba, eu, olha, é por causa da divergência, porque Curitiba, ela fica muito próximo, próximo, não muito, mas próximo, às praias, né? As praias, tem o litoral, é muito próximo de Curitiba, né? Uma proximidade de todas as cidades, né? Mas próximo de Curitiba, claro que São José é mais próximo, mas Curitiba, em questão de metrópole, ela fica numa posição que tanto próximo do mar, quanto próximo de... Curitiba, quando vem uma frente fria do norte do Paraná, que geralmente essas frentes frias, elas são as mais terríveis, Curitiba é a primeira, e ela também tem uma elevação, que eu falo de Fazenda Rio Grande, Fazenda Rio Grande, ela tem, acho que, calculo eu, em base, ela deve ter uns 50, 100 metros abaixo de Curitiba, calculando que o globo, ele faz aquela... Então, Curitiba, ela está aqui, Fazenda Rio Grande está aqui, e Fazenda Rio Grande já é um declínio, né? Se você, quem olha do Pinheirinho, ali, mais próximo do Seasa, consegue ver Fazenda Rio Grande lá embaixo. É uma coisa super 10, e tem pessoas que eu conheço, que estavam morando no... Em alguns apartamentos ali perto da Avenida de Brasília, no... Ali é Portão, não é Caponrazo, o que você acha que é Portão ou Caponrazo? Que dá pra ver a Fazenda, tem uns prédios altos, dá pra ver a Fazenda, lá embaixo. Então, nós estamos... E a Fazenda é um lugar privilegiado, porque todo o temporal que passa aqui, ele é abafado pela circunferência, como vocês estão vendo aí, ó. Vou dar um zoom aqui, vou mostrar pra vocês aqui, ó. Essa circunferência, toda a Fazenda, ela é circuncidada, ela é feita, ela foi construída propositalmente, não sei. Ainda tem uma mata auxiliar que envolve, como se fosse um escudo natural. Tem um escudo natural contra qualquer tipo de vendaval, qualquer tipo de chuva forte, esses vendaval que destrói aí, às vezes, destrói mandirituba e quando chega na Fazenda, dá uma simples chuva. Porque nós temos uma mata auxiliar que ela serve como contenção de ventos. E Curitiba, Curitiba também, ela é bem baixa, porque quem vem do norte do Paraná pode ir, tem um pedágio, quem tá no pedágio ali, primeiro pedágio indo pra sentido norte do Paraná, o último de Ponta Grossa, se você pegar aquele, é um morro, você sobe, você sobe e depois você desce. E eu creio que, e é por isso que, Ponta Grossa, Castro Carambeí, são terrivelmente, quando dá um, qualquer vento daval lá, te destrói tudo, porque não tem essa mata auxiliar, é um lugar alto, digamos assim, um lugar ali alto, sem mata auxiliar, sem nada. Então, quando eu pego o vento ali, qualquer vento davalzinho que pega ali, pronto, destrói tudo. Então, é isso, pessoal. Não sou especialista em clima, mas basicamente isso. Hoje, olha o dia que tá. Vou mostrar pra vocês o dia que tá aqui em Fazenda Rio Grande, ó. Ó. Esse é o dia que tá em Fazenda Rio Grande, um dia maravilhoso, graças a Deus, olha, acordei hoje, como que eu estivesse 16 anos de volta. Que bom. E já deu vontade de gravar, já fiz um trabalho ali, um serviço, e já me instigou a gravar esse vídeo sobre o clima, o clima daqui. E tem uma coisa, se você mora em qualquer lugar do estado, se você vem pra Fazenda Rio Grande, você não volta mais. Você não volta mais, porque a gente se apaixona por esse lugar. Eu tô... Eu tô há 20, 26 anos, 27 anos aqui. Gente, que gostoso é morar em Fazenda Rio Grande. Por quê? Porque aqui tem de tudo. Aqui tem uma cidade que tem praticamente... A emancipação dela é quase a minha idade, é um pouco mais da minha idade. Ela tem 30 anos de emancipação. É uma cidade jovem, uma cidade que tá crescendo. Tem muita... Um lugar muito próspero também, pleno. Então, é muito gostoso morar. Então, você que tá pensando, você que tá vendo esse vídeo do Norte Pioneiro, ou de outras cidades do Brasil, esse vídeo, tem gente que assiste esse vídeo dos Estados Unidos, da Rússia. Você que tá querendo vir pra Fazenda Rio Grande, pode vir. Que é uma cidade que tem lugares baratos pra se comprar. Onde tem uma... Não é um sítio, Fazenda Rio Grande, não é uma fazenda que tem um Rio Grande. Na teoria é, mas tem mais de 120 mil habitantes. Lugar onde tem todo o suporte pra... Não importa qual a sua classe. Tem casa pra você morar aqui. E é um lugar que tá... São José dos Pinhais, Araucárias, e cidades da região metropolitana já estão estagnadas de crescimento. Mas, Fazenda Rio Grande, dá pra crescer muito. Tá bom? Então, um abraço aí, pessoal. Ficou algumas dicas do Chaveiro Abel aí. Quem gostou, dá o seu joinha aí. Segue a gente aí. 191 vídeos, verze. E dá o seu like aí. Aperta o sininho. E sempre que eu estiver fazendo um vídeo, vai aparecer aí o vídeo novo pra você. Um abraço. Deus abençoe vocês. E fico com as imagens dessa linda cidade. Tá bom? Linda cidade. Aqui, no caso, eu falo de uma região central do Fazenda Rio Grande. Mas ainda tem uma paisagem linda. Tá bom? Ó. Ali que eu tô mostrando pra vocês é a BR-116, né? A R-116, que ela atravessa o país, praticamente. Bem ali, ó. Ali vocês estão vendo ali, não tá escrito rota, ó. Ali é a BR. A Fazenda Rio Grande é cortada pela BR. O centro da Fazenda tem cortado pela BR. Tá bom? Então, Deus abençoe vocês. Um abraço. Curte os canais do Chaveiro Abel aí. Instagram, Twitter, Facebook. Também tô no LinkedIn, tá, pessoal? Tô no LinkedIn. Um abraço. Tchau, tchau.